Eu vendi, em uma semana, eu vendi R$ 1.800,00 de semi-joia, eu vendi quase todas as peças que eu tinha, que eu também gosto da sala de aula, mas ano que vem eu vou me aposentar as outras 20 horas, né, então eu vou parar, vou ficar só em casa e daí eu já tenho algo para me fazer que eu gosto, não é uma coisa, né, que eu não estou fazendo isso, nem é, digo assim, claro que a gente pensa no financeiro, mas eu não estou fazendo isso aqui especificamente pelo financeiro, venda mesmo, eu me empolguei semana passada, semana atrasada, eu vendi bastante, minha caixinha de semi-joia quase, né, secou, daí eu comecei a produzir de novo algumas peças, mas daí se eu ofereço, eu vendo, menina, em 10 dias eu vendi quase toda a minha caixinha, né, incrível, né, eu ofereci para umas pessoas na escola e as outras já vieram me procurar, para me aposentar ano que vem, que eu quero me dedicar totalmente a isso, eu sinto assim que eu produzo alguma coisa que deixa as pessoas mais bonitas e mais felizes, às vezes eu vou oferecer uma peça, ai, mas eu não posso, eu até abaixo um pouco o preço para a pessoa comprar, porque eu quero que ela fique feliz, que ela se sinta bonita, se bem que eu não vendo nada muito barato, igual eu disse esses dias, né, eu gosto de valorizar o meu trabalho, isso aí.